Você já deve ter ao menos ouvido falar sobre as polêmicas desse jogo histórico. Muita gente já contou uma coisa ou outra, mas quais detalhes de fato foram dados? Depois de muitos pedidos de inscritos, o Radar Peleja investigou as verdades e mentiras sobre a final da Copa do Mundo 98. Se te dissessem que a seleção mais vezes campeã do mundo participou de uma armação na final de uma Copa, você acreditaria? Na época em que o termo fake news nem existia ainda, um boato envolvendo Ronaldo se tornou até motivo de CPI no Brasil. Ele era o grande jogador da época e a pressão sobre sua performance numa final como essa era enorme. Afinal, ele tinha só 21 anos e carregava a responsabilidade de ser o craque que levaria o Brasil ao pentacampeonato. Tudo se encaminhava para isso, até o dia da final contra a França. O que você verá a seguir são fatos que já foram descritos por boa parte da comissão técnica, jogadores e jornalistas que estavam no hotel da Concentração Brasileira na França. Três horas da tarde, no horário francês. Quem estava relaxando horas antes da final tomou um susto. Os gritos eram desesperadores. O Ronaldo vai morrer! Socorro! O camisa 9 do Brasil estava passando mal. Roberto Carlos, seu colega de quarto, era o mais exaltado. Em poucos segundos, os primeiros jogadores chegaram para entender o que acontecia. Tremendo o corpo todo, enrolando a língua. E eu e o César Sampaio é que chegamos lá primeiro. Tremendo, com dificuldade para respirar mesmo, né? Uma crise mesmo, né? O jeito dele ficou totalmente estranho. Me olhava de uma maneira assim até triste. Ele realmente estava tendo uma reação muito forte. Eu fui até ele, né? Abri a boca dele para ele respirar melhor. Ronaldo estava tendo uma convulsão. Zico, coordenador técnico daquela seleção, foi chamado no quarto. Quando cheguei lá, o Ronaldo está sentado na cama. Sentado, paralisado, aquele olho assim. O Roberto Carlos do lado, cara de assustado. O doutor da mata. Aí eu falei, o que foi? Ah, ele teve uma convulsão aí e tal. E não está se sentindo bem. Aí eu, Ronaldo, beleza? Tudo bem? Aí ele olhou para mim assim. Aí parou. Aí deitou. Depois de dormir por uma hora, ele acordou sem saber o que tinha acontecido. Eu não lembro direito. Sei que eu dormi. Como o doutor disse, parece que foi uma convulsão de 30, 40 segundos. Mas nesse período, eu acordei cheio de dor no corpo. Essa dor no dia foi comparada por Ronaldo a uma luta. Parece que briguei ou apanhei. Meus músculos doem muito. Depois de uma convulsão, é normal que o corpo fique dolorido por um tempo. Principalmente por ter ficado todo contraído durante 40 segundos. O atacante é levado a uma clínica em Paris para realizar uma bateria de exames. Estava decidido pelos médicos da seleção que Ronaldo não jogaria a final. Zagallo, então, definiu Edmundo como sendo substituto. Os jogadores que viram a convulsão estavam assustados. Os que não viram, confusos e preocupados. Mesmo assim, a seleção se preparava para o jogo mais importante da vida de cada um até então. Muitos dizem que a preleção de Zagallo foi ótima e motivadora naquele momento de tensão. Mas pouco antes de subir ao gramado, uma bomba. Mas por que reunião? Quando eu cheguei no vestiário, está o pessoal sentado, Ronaldo em pé, na frente de todo mundo, de meia de calção. Ô Lídio, eu joguei a copa inteira, os meus exames não deram nada e vou jogar. E o Lídio sentado assim, quieto. Você está bem? Aí o Ronaldo, estou bem, vou jogar. Aí o Zagallo, está bem Ronaldo? Estou. Então pode aquecer e vai jogar. E assim foi decidida a escalação dele. Lídio, a quem Zico se refere, era o médico principal da seleção brasileira. Ronaldo havia voltado da clínica determinado a jogar e conseguiu convencer Zagallo. Edmundo já estava focado em entrar em campo. E alguns até dizem que o esquema tático sofreria variações com ele. Tudo já havia sido alinhado com os jogadores. Para se ter uma ideia, a escalação oficial já tinha chegado ao Brasil com Edmundo titular. Tudo mudou em instantes. O melhor jogador brasileiro ia para o jogo. Mas com quais condições? Ronaldo fez uma partida de regular para ruim. Parecia desatento em alguns lances. Depois do jogo, confessou que os médicos da seleção haviam lhe dado um calmante antes da partida. Para que ele relaxasse. Emocional, então, de repente, estava agitado e foi meio acalmado. Você lembra disso, assim, de você tomando meio consumido? Não. Lembro. O resultado, você já sabe. A França venceu por 3 a 0 e levou o título. Mas a partir de toda essa confusão, várias teorias da conspiração começaram a surgir. A que ficou mais popular na época era que a CBF havia vendido a final para que o Brasil pudesse ser compensado com um título armado em 2002. Petit, autor do terceiro gol da vitória, em 2016 deu uma entrevista chocante para o documentário francês Horstjeau. Será que ganhamos mesmo no campo aquela final? Às vezes me pergunto se não houve arranjo e se não fui usado como marionete para melhorar a economia do meu país. Michel Platini, presidente do comitê organizador da Copa 98, disse em 2018 que a França manipulou o sorteio dos grupos para que só pegasse o Brasil na final. A declaração 20 anos depois causou mal-estar na FIFA. Principalmente porque em 2016, o ex-presidente Joseph Blatter confirmou que já participou de sorteios arranjados em torneios europeus, com a utilização de temperaturas diferentes para bolinhas diferentes. As mais frias eram marcadas para serem pegas. Segundo Blatter, esse tipo de armação nunca foi feito na FIFA. Ele foi afastado da entidade por escândalos de corrupção. Platini foi preso em 2019 por suspeitas, também de atos corruptos, na escolha do Catar como sede da Copa 2022. Tudo isso contribui para questionamentos sobre o Mundial na França. Pelo menos seria um argumento mais consistente do que o clássico Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Essa era uma das frases da famosa carta falsa, compartilhada por e-mails depois da Copa de 98. Talvez a primeira fake news do esporte na internet mundial. Se formos analisar friamente, a crença que o Brasil vendeu a Copa do Mundo não faz lá tanto sentido. Principalmente quando vemos uma cena como essa. Repare na reação de Edmundo, que entrou no segundo tempo, quando o rivaldo tenta usar o fair play, perdendo o jogo por 2 a 0. Cafu é quem recebe, Zidane ficou no chão. A torcida francesa reclama que quer que o Brasil coloque a bola para fora. O Rivaldo coloca a bola para fora e é quase agredido pelo Edmundo. O desespero do Edmundo. O Zidane está ali dando toda a pinta de não ter nada, com toda a malandragem. Está ali o Zidane caído. O Rivaldo botou a bola para fora. O Edmundo enlouqueceu para cima do Rivaldo. Edmundo era um dos poucos que ainda não pareciam anestesiados junto com o Ronaldo. Essa indignação não parece ser de quem estava comprado ou algo do tipo. O Animal foi inclusive personagem de outra polêmica que gerou mais teoria da conspiração. Depois de uma entrevista para a Jovem Pan, o áudio dos bastidores foram captados de forma não autorizada pelo atacante. Eis um trecho. Quando soube do acontecido, Edmundo enviou a seguinte carta ao presidente da CBF. Prezado senhor, sirvo-me da presente para esclarecer a vossa senhoria que não concedi qualquer entrevista a jornal, TV ou emissora de rádio envolvendo o seu nome e da empresa Nike. Sobre o episódio, solicitei ao meu advogado, doutor Michel Assef, que promovesse as medidas judiciais cabíveis para ver esse assunto devidamente esclarecido. Atenciosamente, Edmundo Alves Souza Neto. Se existia mesmo um contrato com uma das patrocinadoras para Ronaldo jogar 90 minutos todos os jogos, sua presença no jogo foi por conta disso? Zagallo garantiu em entrevistas que quem deu a palavra final foi ele mesmo. A polêmica no Brasil foi tão grande que se abriu uma CPI sobre o caso. A investigação foi concluída em 2001, sem muitas constatações finais. Roberto Carlos, Ronaldo, Zagallo, entre outros, tiveram que dar um depoimento oficial em Brasília, esclarecendo tudo. A terceira teoria da conspiração é relacionada a um erro médico. Era de conhecimento de muitos que Ronaldo recebia tratamento especial em seu joelho durante aquela Copa. A xilocaína era injetada em seu joelho numa frequência controlada. Muitos afirmam que o médico Lídio Toledo havia aplicado errado uma dose da substância e que isso teria gerado o efeito indesejado no atleta. No Bolívia Talk Show, Jorge Cajuru contou em detalhes essa história. O Lídio errou ao dar a injeção, ao aplicar a injeção no joelho. Foi para onde? Foi para na corrente sanguínea do Ronaldo Fenômeno. E por isso que ele teve a convulsão? Aí que ele teve a convulsão. Se você entrar na bula da xilocaína, em qualquer farmácia aqui de Brasília agora, você vai ver lá. Primeira causa, convulsão. Convulsão, porque é um anestésico muito forte, né? Lídio Toledo já faleceu, mas quando era vivo, chegou a desmentir esse papo que já rolava pós Copa 98. No meio de tanta especulação, a versão mais confirmada por jogadores e comissão técnica é mesmo a de Ronaldo voltando da clínica e pedindo para jogar. Pensando nisso, o Pelê já quer saber uma coisa. Você que está me vendo, o que você faria? Você deixaria de fora o melhor jogador brasileiro, se ele mesmo está dizendo que quer jogar? Responda nos comentários. Mais uma história foi contada do jeito Radar Peleja para você. Tire suas conclusões, compartilhe o vídeo e até o próximo episódio. Atenção, reparem nesse lance do campeonato principal da Arábia Saudita. O que de fato está acontecendo ali? Uma das cenas que mais chocaram o mundo do futebol ganha finalmente seu espaço por aqui. A principal teoria é de que esse jogador estava recebendo uma força maior em seu corpo. O Radar Peleja de hoje te explica a verdade sobre o vídeo do jogador possuído. Os meados dos anos 2000 podem não parecer tão longe assim. Mas em termos de tecnologia e conteúdo na internet, ainda faltava muito para chegar no que você está acostumado hoje. Um exemplo disso é o próprio YouTube, que ainda engatinhava e não era nem de perto a plataforma gigante que é hoje. Por isso eu te lembro o Orkut. Antes de existir o Facebook, era lá o lugar onde os grupos, discussões e amizades virtuais aconteciam. Talvez o Orkut tenha sido o primeiro disseminador de memes modernos da internet no Brasil. E foi nesse contexto que surgiu o tema do Radar de hoje. Era um dos vídeos mais acessados no site em 2007 e tinha o título Jogador é possuído e morre em campo. Veja agora o lance na íntegra. O que ficou como explicação é que algo sobrenatural aconteceu ali. O jogador era Abdurrahman Al-Shaeb, que atuava pelo Hager. Ele, na verdade, teve uma convulsão de grau elevado, seguido de contrações involuntárias. Ou seja, depois de bater a cabeça violentamente no lance anterior, o saudita perdeu o controle do próprio corpo e causou espanto com os movimentos e espasmos aleatórios. E sobre ele ter falecido ali no campo, será que é verdade? Também não. Ele logo foi levado a um hospital e teve alta horas depois. Na rodada seguinte, já estava em campo novamente pelo Hager e continuou jogando futebol normalmente. Que outros mitos ou boatos você quer ver serem explicados aqui no radar? Responda nos comentários, não se esqueça de se inscrever no Peleja e até o próximo episódio. Lionel Messi teve que entender por experiência própria aquele velho ditado. Uma mentira contada várias vezes pode virar verdade. O argentino não precisa provar para ninguém que é um dos maiores jogadores da história. Mas fora de campo, está quase tendo que provar que um certo rumor sobre a sua saúde é mentira. O Radar Peleja de hoje é sobre um boato que Messi não aguenta mais ouvir. Você já deve ter visto cenas como essas. Messi passando mal num jogo. Messi olhando para o horizonte. Messi com cara de, o que eu estou fazendo aqui? Essa exposição do crack em situações específicas fez as pessoas criarem teorias. A mais famosa de todas virou um boato gigante. E você já deve ter lido em algum site ou recebido no seu WhatsApp. Messi é autista. Quem criou esse rumor mundial não foi um espanhol ou um argentino. Foi um brasileiro. Em 2013, o jornalista Roberto Amado, em seu site chamado Poucas Palavras, descreveu características de quem tem a síndrome de Asperger, uma forma de autismo, tentando provar que Messi foi diagnosticado desde os 8 anos de idade. Ele comparava atitudes do jogador com características da síndrome. No seu texto, o brasileiro citava exemplos de timidez de Messi com a imprensa, seu jeito introspectivo e até seus dribles sempre parecidos, que, segundo ele, indicavam uma tendência pelo gosto por padrões repetitivos. Essa é uma característica de quem tem Asperger. A partir daí, esse assunto virou trending topic no planeta. As pessoas começaram a relacionar a genialidade de Messi com a síndrome revelada. Até um médico pessoal da adolescência de Messi teve que ir a público desmentir essa história toda. Nas cinco biografias escritas sobre o crack, essa possibilidade de autismo foi ignorada. O boato ficou apenas nas redes sociais, espalhado por torcedores e também por muita gente conhecida. Falou em polêmica, falou em romário. Esse cara costuma aparecer de vez em quando aqui no Radar Peleja, principalmente pelas histórias malucas dentro e fora de campo. Ele nunca teve medo de falar o que pensa sobre qualquer pessoa. Na verdade, o Pele é calado e é um poeta, né? No mesmo ano de 2013, ele compartilhou em suas redes sociais parte do texto que dizia sobre um possível autismo de Messi. Jornais espanhóis viram o post do baixinho e expuseram na grande mídia que o boato era então validado por Romário. O brasileiro apagou o post e se explicou no Twitter. Não sou médico para confrontar a informação de que Messi não tem autismo. Romário também revelou que o pai de Messi disse que iria processá-lo. Sobre isso, Romário foi Romário. Pode processar. Anos se passaram e, ao que parece, o processo acabou não acontecendo. Romário, inclusive, destacou. E se ele tivesse autismo, qual o problema? Grandes gênios tiveram autismo e isso não os impediu de serem geniais. Romário se referiu também a exemplos como o de Albert Einstein e Isaac Newton. Acredita-se que os dois tinham traços da síndrome de Asperger. Na era das fake news, é importante procurar a fundo se a informação confere. O baixinho deu bobeira, mas depois se corrigiu. E se você compartilhar algo sobre o Messi, torça para não ser mentira e para o pai dele não estar de olho. Chegou a época da especulação no futebol brasileiro. Historicamente, há derrapadas de clubes e jornalistas. Por isso, o Radar Peleja de hoje te explica três transferências frustradas de estrangeiros no Brasil. Fim da temporada no futebol brasileiro. Intervalo na Europa é a oportunidade perfeita para o sensacionalismo aparecer disfarçado de informação. Nesse episódio, vamos citar três contratações internacionais que nunca aconteceram. E você pode, nos comentários, completar com outras das quais se lembra. Começamos com uma das mais famosas. A Nelka é do galo. Nicolás Anelka foi um super jogador e goleador que atuou por importantes clubes europeus, como o Arsenal e o Real Madrid. Aos 36 anos, em 2014, ele foi sondado pelo Atlético Mineiro. E quando o clube declarou interesse, poucos acreditaram que seria real. Até que o então presidente atleticano, Alexandre Calil, postou em seu Twitter a confirmação da contratação. A Nelka é do galo. O tweet existe até hoje e todo ano, torcedores vão lá deixar seu comentário tirando sarro. Principalmente, claro, o cruzeirense. Mas o que de fato aconteceu? Anos depois, o próprio Anelka emitiu um comunicado oficial. Já que fizeram tanta piada sobre o caso, aqui vai a verdade. Segundo o francês, as condições que faltavam para ele fechar com o galo eram meramente familiares. Ele queria conhecer Belo Horizonte antes de assinar o contrato. E queria que o galo mandasse duas passagens. Uma para ele e outra para um familiar. A Nelka disse que a passagem demorou muito para chegar. E quando veio, só havia uma. Ele ficou revoltado, principalmente por ver que o presidente do Atlético havia anunciado a contratação antes dele conhecer a cidade ou assinar o contrato. A partir dali, a confiança estava quebrada e o craque desistiu do acordo. A segunda transferência fantasma dessa lista envolve um cara campeão da Champions League e ídolo em seu país. Didier Drogba. Aos 37 anos, em 2017, ele chegou a ser garantido no Corinthians por muito jornalista gabaritado. Mas na hora H, a negociação melou. Ele chegou a dizer que nunca esteve próximo de acertar. Eu recebi sim uma proposta, mas recebi várias de outros clubes também. Drogba acabou fechando com o Phoenix Rising, dos Estados Unidos. Mas, ao contrário de A Nelka no galo, não foi a negativa do Marfinense o motivo da piada dos adversários. E sim uma carta aberta que o Corinthians publicou agradecendo o Drogba pelas negociações. Para muita gente, o Timão se apequenou ao agradecer publicamente um jogador por simplesmente ter ouvido uma proposta do clube. E já que você gosta de episódios que resumem a história direto ao ponto, vamos para o terceiro e último caso desse Radar Peleja. Esse é menos conhecido e talvez você nunca tenha ouvido falar sobre. Chevchenko no Santo André. Pode parecer bizarro, mas em meados de 2010, era esse o assunto na mídia esportiva. E o que havia de real nisso tudo? A resposta? Nada. Um torcedor plantou essa notícia e parte da imprensa caiu no papo maluco. Um texto do suposto gênio que inventou essa história foi publicado no site Meu Timão. Um colega ofereceu 100 reais para quem conseguisse inventar uma história maluca dessas. Eu topei. Ele enviou a dois sites especializados o rumor do interesse do Santo André em Chevchenko, o R7 da Record e o Futebol Interior. Horas depois, o Futebol Interior publicou a notícia. Boatos colocam o atacante Chevchenko em Clube do Paulistão. Outros sites menores começaram a replicar essa notícia e ela ganhou espaço em programas de debate na hora do almoço. O presidente do Santo André chegou a ter que dar uma entrevista à coletiva negando o interesse. E o torcedor acabou provando a fragilidade de alguns sites que não buscam a informação verdadeira. Já que até o investidor no negócio falso seria uma empresa improvável. Em minha notícia falsa, quem patrocinaria a transação era a Pampers, uma marca de fraldas. Fique atento nesse verão brasileiro para não cair nas fake news. E escolha bem quem são os jornalistas e sites de confiança antes de se empolgar com um craque estrangeiro se aproximando do seu clube. Quais outras negociações que acabaram nunca acontecendo no futebol? Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio.